Esquece o nosso amor, vê se esquece Porque tudo no mundo acontece E acontece que eu já não sei mais amar Vai chorar, vai sofrer E você não merece, mas isso acontece Acontece que meu coração ficou frio E o nosso ninho de amor está vazio Se eu ainda pudesse fingir que te amo Ah, se eu pudesse Mas não quero, não devo fazê-lo Isso não acontece Esquece nosso amor, vê se esquece Porque tudo no mundo acontece Acontece que eu já não sei mais amar Vai chorar, vai sofrer E você não merece, mas isso acontece Acontece que meu coração ficou frio E o nosso ninho de amor está vazio Se eu ainda pudesse fingir que te amo Ah, se eu pudesse Mas não quero, não devo fazê-lo Isso não acontece Isso não acontece Mas não querическая música Então, eu vou deixar Eu vou deixar E aí E aí